Mas se você escuta, você grava. Mas se você não escuta, você não grava. Estou escutando tudo. Não gostou não? Tudo bem? Ah, você está ouvindo de táxi. Louco, né? A sensibilidade mais aguçada. Ah, é? Você está ouvindo aquela hora até agora? Rapaz, eu fui três vezes na pousada, andei naquela praia de cabo a cabo atrás de vocês. Eu acho dor. Eu sei. Mas olha que eu andei. E chovendo. Acabou a casa do meu lado. Mas quando você não quer escutar, tudo porquê? Aí, se você não querendo. Aham, deve ser. Tudo bem, Arilde? É um retorno, eu acho. É um retorno. Loucura, né? Você ouve tudo e... Ambiente, é. Tem drogas. Pega pra mim isso aqui, ó. Uhul, rapaz. Oh, yeah, yeah. Everything gonna be alright, yeah. O que você quer? Vamos começar. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Peraí. Saca, saca, parada. Depois eu vou te emprestar. Não, assim, 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 por detrás, desculpa. Aí. 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 O que é isso? É. Loucura. Sem ácido, sem ácido. É. Bora, bora. Bora, bora. Aí. 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 Nossa, isso aqui tá uma loucura, cara. Eu vou me atrapalhar com esses negócios aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peraí. Peraí. Oi, eu vou ser o... Eu vou ser o... Eu vou ser o cagado do Roy. É. Hã? Como você quer, cara? Escolhe. Qualquer música. Dá um estaco. Ok, boa noite a todos, gente. Tô procurando ela. Boa noite. Boa noite. Lo que é o Cansman que já está conseguirem roller? Este é報 oncdy. Aqui nós temos acted no bris. Pega eu którzy... O dia mas. Graças ao Cansman brascarem uma danética. Isso aqui nós parece ter um passo. Tô procurando паль места-se. E assim e se Stunden, o outro que nós queremos quebrara. Só que vai ser oел que nós queramos. Hã zaw que revelation eu não sou o cagado. O que é o irmão? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Música Música Watch out the clock What plays back What plays back When Paul is not What does not What does not O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu pegar minhas harmônicas, peraí. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Você que sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Não, não vou tirar a música que ele não sabe. Eu acho que o som do microfone de fio está com som bem melhor. Tchau. 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 I say yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. All right. Tchau. Tchau. Amém. 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 Sim. 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 é a vez que, baby. é a vez que, baby. Não, 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 não. journey in on my side Yes you go journey in on my side Yes you go Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Em 1978, os irmãos se saem da noite, quando a discoteca tomou conta, os irmãos estão em carinho por Deus, com a sua mídia, com a força da família, muito silêncio. Música 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 Muito obrigado, muito obrigado, obrigado a todos, muito bom, cara, escrita romântica, muito bom. Dunas não experimente esse tipo de coisa, né? Não, não é meu, não é meu, não tomou a minha, entendeu? Não, é clássico. É clássico? Mas aí é quando? Daqui a pouquinho. Vamos incendiar esse negócio, gente? Vamos incendiar esse negócio? Vamos agora, agora! Vamos até logo um clássico. E aí, a senhora, agora! Agora! Satisfaction! Satisfaction! E aí, a senhora, a última? Não, não foi nunca a senhora a última. É, eu adoro eu. Agora! 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 O que é isso? 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 O que é isso?